Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, bem-vindo a mais um vídeo do canal e galera, não sei vocês, mas eu tô começando agora a me recuperar das emoções de ontem do evento mais esperado de games do ano, né, a TGA, e que mano, eu acho que foi aí, sem brincadeira, um dos eventos mais incríveis que eu já aprendi. Eu já presenciei, só bomba atrás de bomba, paulada atrás de paulada, só jogo bom, revelação e foi bem legal, obrigado você que pôde acompanhar com a gente ontem. Galera, nesse vídeo eu quero reunir os trailers que eu mais surtei durante o evento, os anúncios, né, mais incríveis na minha opinião, teve vários, né, vários. Eu, particularmente, eu marquei aqui 20 games, tá, 18, 20 games que eu pirei o cabeção neles, mas obviamente que eu não iria reagir a todos esses trailers, né, mas eu queria mostrar aqui pelo menos uns 4, 5 que realmente mais me impactaram e que eu estou mais ansioso pra ver. Quero, por favor, cara, que você comente nesse vídeo se são os seus também e se não for, qual das revelações, né, dos anúncios mostrados ontem te deixou mais louco das ideias, tá? Comenta aqui, bora lá, vamos ver quais, na minha opinião, foram os mais incríveis. E assim, o motivo de eu estar revendo aqui com vocês agora é porque agora tá em 4K, bonitinho, no evento eu não tinha como ver em 4K, a gente viu lá em 1080p e tal, mas agora dá pra ver com toda a qualidade possível. E óbvio que o primeiro deles seria o Hukong, vamos ver. Agora em 4K, com toda a qualidade que o jogo oferece. Detalhe, esse jogo que muita gente achou que era mentira, que não existia, tá aqui, mano. Dia 20 de agosto de 2024, esse jogo vai estar chegando nas nossas mãos, incrível. E óbvio que era o Hukong que era o Hukong que era o Hukong que era o Hukong que era? Isso era a linda da Hukong, era o Hukong que era um desfego. Isso era o Hukong. Um heido para o Hukong que era um desfego. O Hukong que era uma das fome de esmeralda. Chao, o Hukong que era um dos medios da lavar. O Hukong que era um dos medios da lavaria. Se aproveitar pelos ossois,名образ está sendo criado. Será que cada 1º de meu povo foi necessário? Não há qualquer 1º de meu povo. É claro que não escapou. Mas você tem o cara de amor. Também vai ser uma 2º de meu povo pra mim. Do jeito que o reino é como? Para mimIII, para falar baiai. Mano É, realmente olhando parece mentira né mano Olha aí Caraca velho Mano, esse de longe pra mim é um dos games realmente mais aguardados Eu tô louco pra jogá-lo Eu acho que não só eu né, mas todo mundo Opa, tem mais coisa? Oh, tem mais coisa, peraí, isso aqui não mostrou lá não, peraí É cara, assim, de todos os games que mostraram eu acho que esse é um dos mais impactantes sim Porque realmente, como eu falei pra vocês né, a gente achava que o jogo, putz mano Não vai chegar, sempre os caras mostravam coisas consistentes, mas nunca uma data Mas finalmente 2024, agosto, dia 20 É a data que a gente vai poder testar Eu não sei se esse jogo vai ter demonstrações antes Mas se tivesse, seria muito legal É um dos seus favoritos também, mais aguardados? Que você mais gostou no evento? Comenta aí Galera, esse jogo aqui eu acho que chamou a atenção de todo mundo Foi mais um dos games anunciados no evento Que me deixou bem antenado E que eu vou estar acompanhando bastante pra saber Quando ele vai chegar, como vai ser e tal No Rest for the Wicked É dos mesmos criadores da franquia Ori Então vocês já podem imaginar o quão lindo isso aqui vai ser E pô, mais um jogo aí isométrico Só que agora com batalhas e tal Pô, achei interessante Vamos dar uma olhada agora com qualidade total Tchau Cara A arte desse jogo é absurda Olha aí Mano Velho, olha isso, mano Caramba Cara, é bonito demais isso aqui, velho No rest for the wicked Definitivamente um dos que eu vou ficar sempre de olho E a gente vai ter mais novidades, mais informações sobre ele Olha aí Dia 1º de março Dia 1º de março vai ter o Wicked Inside Algum evento que é focado no game E aí a gente vai aprender mais sobre ele Entender, descobrir mais novidades Quem sabe uma data, né? Mas tá bonita essa arte, né? Cacetada E por falar em arte bonita Saca só esse próximo jogo Finalmente, eu encontrei você Trampled By the one you trusted Abandoned From your king You thought you were a hero Now You're just one of us This is no ordinary ghost You'll have to risk your life Nesse jogo eu me perdi todo, galera Olha aí O primeiro Berserker Kazan Caras, esse aqui realmente me chamou a atenção um pouco mais que os demais Pela arte dele diferenciada, né? E da Nexon E pelo estilo, né? Eu não me lembro de ter jogado um Souls-like nessa pegada aqui Artística E cara, que impressionante as cenas de combate, mano Olha a armadura do cara, mano A arte Que coisa mais linda Mano Olha essas boss fights, mano Cara, isso aqui é compra day one Mas sem dúvida e sem medo de errar, velho Cara, impressionante 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 Por fim Esse game não poderia ficar de fora Porque a gente já tem visto tanta coisa sobre ele Mas nunca uma data, um período E eu acho que a gente não tinha visto um gameplay realmente de verdade Que convencesse Agora sim Embora a gente olhe e fale Mano, isso aqui não pode ser gameplay Isso aqui é um filme Mas não É gameplay E a Microsoft está de parabéns É o Blade 2, caras Que absurdo Galera, tudo que vocês vão ver é gameplay capturado no Xbox I hear it The heartbeat of the Lost Ones I can feel them on my skin Each death Inked em blood I won't stop fighting for them Until the very last beat Fades away You want the truth? All the lives inside me Tell me to let go The shadow will always hang over me Mano What will I become? E é isso pessoal Uma menção honrosa a esse game que vocês estão vendo no fundo aqui Do Jurassic Park também Que eu fiquei bem animado Porque finalmente um jogo decente do Jurassic Park Aparentemente esse game não é um game de montar parquinho E a franquia merecia um game Não que os outros não sejam decente Mas convenhamos Tem toda uma atmosfera de terror De suspense E a gente não tinha isso em um game Então agora Aparentemente a gente vai ter um jogo First person Primeira pessoa E essa qualidade está absurda Não entendi muito bem aqui direito Mas ao que parece vai ser os eventos do game Melhor Do filme né Só que com uma pessoa que nós não conhecemos Não vimos No filme Interessante Interessante Que eles me impactaram Se você está de acordo Comenta Se não Fale os seus Tá bom Beijo no coração Até a próxima pessoal Tchau tchau Tchau